A Gabi A mandou uma pergunta muito boa aqui, ó. Acha que ser pai te ajudou em relação ao amadurecimento de alguma forma? De priorizar outras coisas? Como é que você vê que ser pai mudou assim a sua cabeça? Cara, com certeza, né? Respondendo a pergunta, com certeza. Isso é uma das... Dos... Dos acontecimentos da vida que te forçam a amadurecer. Porque não tem como, né? É uma responsabilidade gigantesca. Volto a falar do tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades te trazem. Porque, cara, é muito difícil você fazer uma loucura pensando que tem um filho seu dependendo de você em casa. É muito louco. A vida muda muito. Você tá maluco. Quando eu era sozinho, ah, vou lá. Se der problema, eu acordo no hospital. Hoje não, pô. Eu fico bolado com o meu cachorro. É isso aí. Às vezes eu tô no rolê, eu penso assim, pô, se eu chegar muito tarde, meu cachorro vai ficar muito tempo sozinho. Perfeito. O cachorro também serve como aprendizado. Imagina um filho. Que porra. E eu fui pai antes de ser pai. Te explico como. Quando eu casei com a Flávia, ela tinha a Sabrina. A Sabrina tinha 14 anos. E eu me considerei um pai. Eu me coloquei no papel de pai. Claro, respeitando o que elas já tinham construído e tal. Mas eu me coloquei no papel de pai. E tentei levar ali um aprendizado. Me senti também na responsabilidade de ensinar. Não sei se ensinar a palavra, mas trazer bons modos. Ser um bom exemplo pra ela. E quando nasceu o meu filho, isso, sabe, aumentou mais ainda. Então, a responsabilidade de você ser pai te amadurece muito. Muito. E como é que foi a sensação pra você de ser pai, assim? De ver um filho... É que tem a Sabrina, mas o seu filho mesmo, assim, deu um... Caraca, eu que fiz isso daqui? Eu que... Cara, é muito louco. Você fala bem do comecinho na hora do sexo ou mais quando ele nasceu? A parte íntima, a gente deixa pra Amy White. É, a Flávia ia ficar louca. Não, o que acontece? Eu... Beijo, meu amor. Flavinha deve estar assistindo a gente demais. Cara, você sabe que... Foi assim. A gente separou em 2018. Eu... Cara, parecia que tinha uma nuvem negra na minha cabeça. Parecia que estava trovoando, chovendo na minha cabeça o tempo inteiro. Eu queria descer do mundo. É um negócio muito louco. Daí eu fui no psicólogo, ele disse que era um princípio de... Cara, eu não tô lembrando as palavras, porque eu acho que eu tô cansado hoje. Mas o princípio de... Depressão? De depressão. E eu... Cara, eu tirava sarro de quem fala... Ah, tô depressivo. Ah, que depressivo, meu. Dá uma risada. E me pegou. Foi o negócio que me pegou, assim. Foi rápido. O que me ajudou muito, espero ajudar outras pessoas que passam por isso, é você se entender. Você falar, opa, não é pra cá que eu quero ir. Eu vou pro outro lado e se forçar a ir pro outro lado. Não, não. Pô, ó a minha vida, caramba. Eu vou me virar aqui, vou me dar bem. E isso me ajudou muito. Eu me entender. Eu escutava das outras pessoas. Meu, larga disso daí. Para, pô. Você tem uma puta vida boa. Não adianta. É você com você mesmo, cara. E eu nunca usei droga, nada, mas eu acho que isso também pode ajudar quem usar droga. Você precisa se entender pra você sair de alguma coisa. Não adianta você só ouvir as outras pessoas. Você precisa se entender e batalhar. Bom, separei em 2018. Tava muito mal. Não queria ficar com a minha mulher, não queria ficar com a minha mãe, que eu tava bem próximo da minha mãe na época. Falei, caramba, o que eu faço? Parei de fazer as coisas de trabalho e tal. E aí, a Flávia foi... Meu, a Flávia me ajudou muito a me entender. Ela ia lá em casa e falou, meu, mas o que você quer? O que você tá fazendo? Ela foi, meu, separados, hein? Caramba. Ela ia lá em casa, é. Caraca. Ela ia lá em casa e falava um monte. Eu fiquei emocionado. Eu lembro do meu pai, peraí. Meu pai faleceu agora, por um tempo, ele me ajudou muito também. Já. Aí, o que acontece? Quando a gente voltou, que eu, puta, eu percebi que ela tava me ajudando muito. Com certeza foi o momento mais difícil, assim, pra mim. Esse daí. Tirando agora, que eu perdi meu pai também, foi bem difícil. E aí... Desculpa, hein? Imagina, cara. Pelo amor de Deus. Aqui é o último lugar que você vai ser julgado por isso, velho. E aí... É... Quando a gente voltou... Ela falou, meu, e aí? Vamos construir uma família ou não? Tamo namorando ou não, pô? Caraca. Vamos casar ou não, sabe? Foi meio esse... Falei, pô, então vamos. Vamos, então? Então vamos. A gente decidiu, então vamos ter filho. Bora, bora. E aí... Rolou isso que eu acho melhor a gente contar depois, né? Essa vai pro OnlyFans. Cara, e você sabe que... A gente viajava muito, né? Na época. A gente viajava muito. Com o filho diminuiu um pouco a pandemia, o caramba diminuiu. Mas a gente viajava muito. E aí a gente... Ela veio me contar que tava grávida. Foi muito engraçado. Ela trouxe uma sacola de uma marca de perfume. Ô, você já fez o story pra essa marca aí? Falei, não, não fechei nada. Pô, eu fechei pra você, faz aí. Tá bom, depois eu faço. Não, faz agora. Falei, pô, tem que fazer agora o story? Em casa, tranquilo. E aí quando eu abri, não tinha nada a ver de perfume. Era o teste de gravidez. Que legal. Eu, caramba, tal, não sei o quê. A gente filmou, todo mundo recebendo a notícia, tal. Mas puta, aí fui lá e perdi. Perdemos, né? O primeiro. Puta. Foi um baque. Nossa. Caramba, perdi. E aí foi um negócio muito louco. Na sequência ela engravidou de novo. E a gente perdeu de novo. Perdemos lá na Itália. Olha que loucura. A gente tava lá. Foi, meu, muito louco, assim. A gente perdeu dois na sequência. E é muito mais comum do que as pessoas falam, né? Só que... Então, eu fiquei sem chão. Falei, pô, não sei o quê, pô. Você fica imaginando, né? Porque você põe expectativa ali, né? E aí quando eu fui conversar com um monte de gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Mas muito, muita gente já tinha passado por isso. Quem passou muito por isso foi o Jovem Nerd com a esposa dele. Não sei se você conhece o Alexandre... Não. O Alexandre Davis tem um projeto muito grande na internet. E eles até relataram, assim, que o Alexandre chegaram a ter quatro, cinco tentativas antes de conseguir engravidar a esposa dele. Que loucura. É muito mais comum do que a gente acha. É, tanto que... É por isso que até algumas mulheres só dão a notícia depois do terceiro mês. Terceiro, quarto mês. Porque até o terceiro... Eu perdi os dois até o terceiro, por exemplo. Até o terceiro mês. E aí a gente falou, não, calma aí, né, meu? Vamos entender por quê. E aí a Flávia foi muito... Nossa, a Flávia foi mulherzona, assim, sabe? Ela foi muito corajosa e forte. Ela teve que tomar aquela injeção todos os dias, durante nove meses, cara. É uma injeção que você toma na barriga todos os dias, cara. Putz. Ali foi... Caramba. Foi tenso. E aí ela... E a gente teve o Gabriel, nasceu super bem, cara. Putz. É um negócio... É indescritível o amor que você sente pelo filho. É indescritível, assim. Não tem nada maior, sabe? Muito louco. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Marcelo Zangrande. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica aqui do lado pra assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. E é nóis. Valeu. Tchau.